Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Tayane Qual é o seu nome? Dudu Qual é o seu nome? Eu? Eu? Eu acho que não Qual é o nome? Yuri Qual é o nome da mamãe? Camires E você? Caio Calma, Caio Eu posso contar uma história pra vocês? Vocês gostam de história? Quem gosta de história, levanta a mão Eu tenho aqui um livro Tá vendo? Chega pra cá, Caio Deixa você ver do lado da mamãe aqui Isso Eu tenho aqui um livro Diferente dos livros que vocês já viram na escola Sabe por quê? Olha como esse livro é diferente O que que tá faltando aqui nesse livro? O que que tá faltando? Vocês sabem? Desenho Desenho Falta mais o quê? Falta as palavras Esse é um livro sem palavras Mas que conta uma história muito legal Vocês querem ouvir? É bem rápida Olha só A página dele é dourada Que cor é essa? Dourada Dourada E essa página dourada fala de um lugar Sabe que lugar é esse? É o céu Jesus foi preparar um lindo lugar no céu Pra que cada um de nós possamos morar Cada um Você 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 Um lugar maravilhoso Um lugar que não tem dor Não tem remédio ruim E não tem injeção Vocês gostam de uma injeção? Ai, eu não gosto não Dói, fura, dói horrível Eu não gosto de injeção No céu Gosta? Mas no céu Não entra nada ruim Não entra tristeza, a dor Nada dessas coisas Sabe por quê? Porque no céu, ó Não entra pecado Você sabe o que é pecado? O que é pecado? Ai, mais um amiguinho pra ouvir a história Senta aqui Com a gente Senta Senta, Pedro Senta, Pedro Senta aqui Senta aqui no meio Isso, Pedro Vamos lá Vou contar rapidinho Ó Nós estamos falando, Pedro De um lugar lindo Que é no céu Tá vendo? Um lugar com ruas de ouro Um lugar maravilhoso Que não entra o tristeza Dor, remédio ruim Injeção Nada disso E no céu também não entra o Pecado E eu perguntei pra eles, Pedro O que é pecado? Você sabe o que é pecado? É Sabe? O que é pecado? É pecado É Comida fora Jogar comida fora é pecado E fazer malcriação é pecado? É pecado E fazer pirraça pra mamãe é pecado? É? Falar mentira é pecado? É pecado sim Fazer malcriação Falar mentira é pecado? É pecado Pegar o que não é nosso é pecado Pegar um brinquedinho do amigo Ou roubar qualquer coisa É pecado Falar mentira Brigar Fazer fofoca Tudo isso é pecado É? E o pecado Não entra no céu Mas peraí A gente faz essas coisas as vezes, né? A gente briga as vezes Fala uma mentira Desobedece a mamãe Então quer dizer que a gente não vai pro céu, Pedro? Será que a gente não vai pro céu? Porque a gente fala mentira? Porque a gente desobedece? Aqui, ó Sabe o que aconteceu? A Bíblia fala que Deus amou É a bicicleta A Bíblia fala que Deus amou o mundo tanto Que mandou Jesus Que cor é essa? Quem sabe? Ver? Vermelho Que Deus amou tanto o mundo Que mandou Jesus morrer na cruz pelos nossos pecados Você sabia que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados? Então Já ouviu falar? Então Jesus amou tanto cada um de vocês Deus amou tanto Que mandou Jesus morrer na cruz por amor a vocês E quando você fala assim, ó Jesus me perdoa Porque eu falei a mentira Jesus me perdoa porque eu desobedeci a mamãe Me perdoa Aí sabe o que Jesus faz? Lava o seu coração Que estava sujo do pecado Com o seu sangue E o seu coração fica como? Fica como? Branco Branco Fica limpinho E o coração limpinho a gente pode morar onde? No? No céu Que é um lugar lindo Vocês querem um dia morar no céu? Vocês querem? Então vamos convidar Jesus pra morar em nosso coração? Vamos mamãe? Mamãe já aceitou Jesus? Já convidou Jesus pra morar em seu coração? Já? Você também? Vocês são de alguma igreja? São? São de que igreja? 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 Então nós vamos fazer uma oração Convidando Jesus pra morar em nosso coração Tá bom? Eu falo e vocês repetem Pode ser? Então vamos fechar o olhinho Pra falar com Jesus Todo mundo de olhinho fechado Eu falo e vocês repetem Tá bom? Senhor Deus Muito obrigado Por esse dia Eu te convido A morar em meu coração Limpa o meu coração Do pecado Eu te agradeço Porque um dia Eu vou morar No céu Com Jesus Em nome de Jesus Amém Amém Então eu já tô indo Tá bom? Me ajuda a levantar Isso E qualquer dia a gente se encontra Vocês moram por aqui? Eu moro na minha casa Ah você mora na sua casa? Que legal gente